É uma peça que está inserida em uma longa tradição de obras para mortos. Uma obra escrita em homenagem a pessoas que já se foram. E que por elas terem ido, elas precisam ser rememoradas. Porque, diferentemente do que a gente tem observado, entre pessoas que acham que CNPJ é mais importante do que CPF, uma pessoa não pode ser substituída. E a ocasião do falecimento de uma pessoa, como foi o caso de grandes artistas que nos deixaram recentemente, como Naomi Munakata, como Aldir Blanc, a ideia de que a gente ia até cobrar das autoridades que se manifestem a respeito do passamento dessas pessoas, que a gente tenha a oportunidade de rememorar a obra delas, rememorar aquilo que elas deixaram conosco, e aquilo que pode nos inspirar, nos amparar e nos reconstruir diante de tanta coisa que nos decompõe, que nós vivemos na vida. Eu acredito que essa peça do Mandela e Fala seja um documento dessa capacidade que nós temos de olhar para o passado, de olhar para as pessoas, de olhar para grandes artistas, pessoas admiráveis, e homenageá-las e prestar um tributo a elas. Sempre que eu me aproximo dessa peça, eu tenho um pouco de reservas, porque eu nunca me sinto muito à altura de oferecer uma interpretação justa, de uma interpretação digna dela. Tchau. 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 Tchau.